Eu só queria agradecer aqui no palco ao irmão Dudu, toda a equipe que ajudou a trazer nós aqui pra cantar nessa festa, certo, mano? Todos os irmãos se comprometeram com nós, representaram, certo, do começo ao fim com nós, sem palavras, todos vocês, tá ligado, mano? Máximo respeito. A gente veio aqui fazer negócio e fez amigo, tá ligado? Esse bagulho é bem louco. A gente veio cantar, transmitir nossas mensagens, acabamos fazendo uma família aqui, cê tá ligado? Máximo respeito a vocês, certo, mano? Todos vocês. Muito obrigado. Quem gosta de reggae? Quem gosta de reggae? Então vamos tirar uma onda. Pelo que você é essa. Yeah! Com o olho de reggae. Antes de nadar, desce da pé. Aham. Todo ele é bom, 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 bom. Cuidado antes de se jogar Antes de nadar, desce da pé Cuidado antes de se jogar Antes de nadar, desce da pé Cuidado antes de se jogar Antes de nadar, desce da pé Cuidado antes de se jogar Antes de nada, meu filho é filho Antes de jogar, tem que entender Tudo sem dúvida, tem um porquê Tem sempre razão, mas explica a salva Fia sua liga, antes de saber Quem mais aponta é quem mais aponta Com erros na cama, julgando você Quem mais reclama é quem menos ajuda Filha da mãe, vai se morrer Sei que não sou, mas eu pedi Deus Vai me julgar nesse gol em fogo Está sempre atento, a todo momento Da desconfiança, sai o chuveiro Da barra de mal, que se perdeu Gente humilde, assim como eu Pra mim do poder, a dita é pra mim Tomei um perito de fome e morreu Pedra na mente, tempera no rio Pedra no sapo e a dor é ruim Cuidado com o arco, com o tabaco Tudo em excesso, traz o seu brilho Cuidado, então, pro bom, o teu nadar Pirem as esperanças, a vida são lá E se não derpete, veja a cara É melhor, é melhor repensar Na hora do sexo, se previne Pra gravidez ou doença, não brilho A vida é cheirosa, mas gostosa O inesperado pode existir Tomando, me escuta, é melhor se jogar Às vezes, eu não dá pra reparar Tem na cabeça, nunca se esqueça Cabeu de caminhar, não dá pra reparar Cuidado antes de se jogar Antes de nada, venci a dar pé Cuidado antes de se jogar Antes de nada, venci a dar pe Cuidado antes de se jogar Antes de nada, venci a dar pe Tudo cuidado é pouco, irmão A vida não é pouco, irmão Se queima, se põe, irmão Tem que provar pra saber na verdade o que é mundo Tem quem fala de bloco, não Só fala casada de risco, então Segredo que esconde, ensinador Tem que na semana e consulte a visão Cuidado que escondeu Nem sempre a filha, bola não Dinheiro que já é ilusão Votar a ser, guardar pro seu Corrupção, deficião País de todo, só que não Lazer com a pobre é piscina Lazer com a ricontentação Pisa, se vai dar, se não Pisa, deixa o som vai dar, filha Então ainda tem tempo pra mudar Ei, vim cá, passa algo por sua vida Cê que canta, só se lida É verdade, Deus adianta Presta atenção que na pista Gente de bem, gente pra atrasar Tem gente que é calma, tem gente molada Cuidada, tem gente que você vai passar Tem gente que tem mais trabalho, tá Gente que vem passar a cama Tem puta lá, tem Polícia cruzou, tem barra do pêjão É melhor pesquisar Pisa, do quanto, optar Bandeira que foi, repetar Tem março pesado e não há todo mundo que vai ficar lá Pra ajudar Tem tudo que pode abraçar Por isso segurei você A vida parece um disco, basta ser de tubarão Cuidado antes de se jogar Cuidado antes de nada Cuidado antes de se jogar Cuidado antes de se jogar Antes de nada, venci na pé Então deixa, os maras nos deixam A letragem mesmo é fazer nós a cabeça Então deixa, os maras nos deixam Antes de nada, venci na pé, nunca se esqueça Onde pode acontecer, a vida vibrava E quando você me supor, aprende a crescer Calcerosa, me interna, casa contra a morte Lemar com o trabalho, a marca não se esqueça Vem, 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 vem O ele que vai nascer, siga a frente É que eu posso olhar pra frente Mesmo que a Babilônia quer seu cara Eu me mantenho atento, nunca te extrai O papo é esse não, quem te fez a atenção Só não pode ficar, naquela vacilação Nem antes de assinar, qualquer intenção É tudo que se vê, não te emociona Jamais subestima o que é o que está ensinando Com o bebado e frango, a ódio que matou a dor O que morre pela morte E eu não vou contra-lhear Eu vou tirar tudo, a pera não me tinga Give me the bloodshot, reading Vou tirar tudo, a pera não me tinga Passando barulho Passando barulho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL